Eles esperam uma resposta concreta da empresa desde maio, quando foram demitidos. Ao todo, 1.520 ex-funcionários da Litussera Engenharia e Limpeza não receberam dinheiro da rescisão do contrato de trabalho. A empresa só pagou 25% do valor total. E insatisfeitos, eles resolveram interditar uma parte da Avenida dos Holandeses, onde fica a sede da empresa em São Luís. Por conta do protesto, um enorme engarrafamento se formou e os motoristas faziam um desvio por uma rua lateral. Estão batendo o pé aqui todo dia, ninguém dá uma resposta. O que eles dizem é que o governo do estado não pagou, o ICN não pagou, a Bem Viver não pagou, e a Bem Viver não repassou o dinheiro para eles, por isso que eles não nos pagam. Mas nós não somos funcionários nem do governo, nem da Bem Viver, nem da ICN. Nós prestamos serviço a Litussera. Então, ela que tem que nos pagar e se ver com quem está devendo ela. O loja não quer saber, a quem mora de aluguel não quer saber, entendeu? Sem Mar não quer saber, Caema não quer saber, entendeu? Então, eles têm que molhecer esse coração deles e pagar os funcionários deles. Os funcionários da empresa trabalhavam em várias unidades de saúde do interior do estado e também da capital. Atuavam em UPAs no Hospital Carlos Macieira e Nina Rodrigues. Os funcionários da Litussera foram demitidos, receberam seus avisos no dia 11 de maio desse ano e até agora não receberam suas revas decisórias. Apenas 25% do valor da rescisão. Aqui na empresa, ninguém quis falar sobre o assunto e nossa equipe não foi autorizada a entrar. Os manifestantes que tentaram negociar também não tiveram uma resposta satisfatória. Quem participou da conversa disse que a empresa agiu com autoridade e não deu data para o pagamento das indenizações. Para mim foi horrível, nunca tinha participado de uma negociação onde a gente é tentado ser agredido, agredido pelas pessoas lá que dizem que são representantes e o que eles disseram para nós é o seguinte, que enquanto o governo do estado não pagar a Litussera, ele não tem nada para dizer para os trabalhadores.